É melhor, aqui na TV Assembleia Começa a tramitar na Assembleia o projeto do governo do Estado que amplia o efetivo de agentes penitenciários Parlamentares cearenses avaliam o anúncio do governo federal de um pacote de concessões e privatizações em áreas estratégicas Repercute entre os deputados a cassação do mandato do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha FGTS completa 50 anos em meio a possíveis mudanças no benefício Agora no Jornal Assembleia Boa noite Começaram a tramitar hoje na Assembleia nove projetos do governo do Estado e cinco propostas de parlamentares Entre os projetos, o que aumenta o efetivo de agentes penitenciários As propostas foram lidas na abertura da sessão plenária desta terça-feira Foram cinco projetos de lei de autoria dos deputados Zezinho Albuquerque, presidente da Assembleia Moisés Braz, Elia Guiar, Tomás Holanda e Carlos Matos Além desses, começaram a tramitar na casa nove projetos de autoria do Poder Executivo Um deles é o de número 88-2016 Que trata do aumento provisório do percentual máximo do efetivo de agentes penitenciários Que pode ser empregado para atividades de reforço operacional Pela legislação atual, a Secretaria da Justiça e Cidadania Só pode utilizar até 50% do efetivo para esse fim A ideia é aumentar esse percentual para 75% pelo prazo de dois anos O líder do governo na Assembleia, deputado Evandro Leitão Ressaltou a iniciativa da proposta Pensada em meio às rebeliões ocorridas em maio deste ano Na realidade, essa mensagem Ela é fruto justamente do que aconteceu há Quatro meses atrás, em maio deste ano E nada mais é do que você poder solicitar daqueles que assim o desejem Policiais na sua folga Para que eles possam estar trabalhando E na época foi aprovado por essa casa 50% do reforço operacional O que agora está chegando uma nova mensagem Passando esse percentual de 50% para 75% O projeto do governo também prevê a realização de concurso público Para a contratação de novos agentes penitenciários Que irão suprir a carência de pessoal do sistema carcerário estadual O deputado Elia Guiar destacou a necessidade urgente Do aumento do efetivo para evitar mais rebeliões Que o governo reconheça como primordial o trabalho do agente prisional Porque é a mão do Estado dentro dos presídios E esse pessoal precisa de um reconhecimento maior por parte do governo do Estado Eu acredito que o concurso público já deveria ter acontecido A operacionalidade ela deve acontecer E a necessidade que se façam as leis federais no sentido de fortalecer O trabalho dessas pessoas que trabalham em uma área de risco O presidente Michel Temer anunciou um pacote de concessões e privatizações Que prevê leilões em áreas estratégicas Aqui na Assembleia parlamentares se posicionaram em relação à medida O governo federal diz que é mais uma medida para tentar tirar a economia Da maior recessão da história e retomar os investimentos O pacote anunciado pelo presidente Michel Temer Prevê leilões para concessões na área de infraestrutura, transporte e saneamento Além da privatização de ativos, principalmente no setor elétrico Leilões de ativos da Eletrobras e de aeroportos devem integrar o pacote Para isso foi criado o programa de participações de investimentos O programa de parcerias de investimentos será responsável pela agenda de concessões E privatizações do governo federal À frente do PPI está Moreira Franco Aliado do presidente Temer e ex-ministro da aviação civil no governo Dilma Rousseff Moreira Franco já anunciou que não haverá restrições à participação de estrangeiros Segundo ele, o governo quer elevar a competição pelos ativos que serão colocados à venda ou para concessão O governo diz que essa medida é importante porque as grandes empreiteiras nacionais Empresas que tradicionalmente investem em infraestrutura no Brasil Enfrentam dificuldades devido às denúncias de envolvimento em esquemas de corrupção na Petrobras Descobertos pela Operação Lava Jato O governo espera arrecadar cerca de 15 bilhões de reais Com a outorga ser paga pelos vencedores dos leilões Esses recursos são para ajudar a melhorar o resultado das contas do governo Que neste ano devem registrar déficit de 170 bilhões Para 2017, o rombo é estimado em 139 bilhões Quatro aeroportos, incluindo o de Fortaleza, devem fazer parte do pacote Também estão previstas concessões de rodovias e ferrovias Na Assembleia Legislativa, deputados comentaram o assunto O deputado Roberto Mesquita afirma que é preciso fazer um alinhamento na economia Cabe ao presidente Michel Temer como última cartada É fortalecer a economia E o andar só onde fortalecer é vendendo o que tem e apurando o que tem E é isso que é concessão e é isso que é PPP No mesmo modo do nosso governador que botou tudo para vender O deputado Bruno Pedrosa se manifestou favorável à medida Para favorecer os setores estratégicos É fundamental que nosso país, neste novo momento, possa estar entrando Nesse novo tipo de política de investimento privado Porque isso vai trazer, com certeza, geração de riqueza maior para o nosso país O resultado do Ceará no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Pautou pronunciamentos na sessão de hoje Confira o resumo O deputado doutor Santana do PT destacou os resultados do Ceará No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Em que 77 escolas públicas do Estado ficaram entre as 100 melhores do país O parlamentar falou dos investimentos anunciados em educação pelo Estado No valor de mais de 140 milhões de reais entre os anos de 2016 e 2017 O deputado Evandro Leitão do PDT também comentou os avanços Apontados pelo IDEB e pela área de segurança pública do Estado Segundo o líder do governo, o Ceará tem reduzido os índices de criminalidade desde janeiro de 2015 Sobre a educação, o parlamentar destacou o sucesso do programa de alfabetização na idade certa Ainda sobre o IDEB, o deputado Ferreira Aragão do PDT elogiou o resultado do Ceará O levantamento coloca o município de Sobral como referência nacional O parlamentar elogiou o trabalho do ex-governador Cid Gomes Do atual governador Camilo Santana Da vice-governadora Isolda Sela E do ex-secretário de Educação Ivo Gomes O deputado Osmar Baquicho do PSD falou da compra de 19 máquinas Para perfurar poços profundos no interior do Estado Segundo o parlamentar, os equipamentos foram adquiridos Com recursos do governo do Estado e de emenda parlamentar de deputados federais A deputada doutora Silvana do PMDB manifestou preocupação Com o risco de fechamento da emergência obstétrica do Hospital Geral de Fortaleza A parlamentar foi procurada pelo Sindicato dos Médicos do Ceará Cobrando o apoio de parlamentares De acordo com a deputada, a Secretaria de Saúde não confirma essa possibilidade A seguir, parlamentares falam da cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha FGTS completa 50 anos Governo Federal sinaliza mudanças no benefício O sinal da sua TV aberta será só digital Você está preparado? Ou você troca o aparelho? Ou compra o conversor? Em qualquer caso, instale uma antena externa Seu programa favorito com imagens e sons sensacionais Quem faz parte dos programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família, ganha um kit gratuito Ligue 147 ou acesse você na tvdigital.com.br É um sinal HD grátis na sua TV Um dos escritores mais admirados do mundo, o argentino Jorge Luiz Borges Disse que imaginava o paraíso como uma espécie de biblioteca Com esse pensamento, a Biblioteca da Assembleia Legislativa do Ceará Atende funcionários da casa, estudantes, parlamentares e público em geral O acervo, além de livros raros, inclui jornais, revistas, anuários, enciclopédias, registros de atuação parlamentar Bem como obras-primas da literatura, história, sociologia, direito e de tantos outros ramos do conhecimento Nas estantes, saberes e sentimentos, com destaque para o Ceará Tudo em um recanto planejado exclusivamente para a leitura e pesquisa Com espaço destinado a estudos que exigem maior recolhimento e concentração Um lugar adequado para aqueles que fazem de uma boa biblioteca uma espécie de paraíso Assembleia Legislativa do Estado do Ceará O Plenário da Câmara dos Deputados caçou nesta segunda-feira o mandato do ex-presidente da casa, Eduardo Cunha Desde a representação contra o parlamentar no Conselho de Ética até a sessão de ontem Foram 335 dias de análise das acusações O mais longo processo da história do Congresso A votação a favor da cassação de Eduardo Cunha foi bem expressiva Foram 450 votos sim, 10 não e 9 abstenções Que o afastaram definitivamente das funções de deputado federal E o deixaram inelegível até 2027 O deputado foi afastado por quebra de decoro parlamentar Acusado de ter mentido em depoimento à CPI da Petrobras Em maio de 2015, quando disse não ter contas no exterior Cunha negou que tenha mentido à CPI E afirmou que é apenas beneficiário de um trust familiar Contratado por ele para administrar seus recursos no exterior Para a deputada doutora Silvana A cassação foi um processo político Por Eduardo Cunha ter aceito a denúncia que deu origem ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff Foi um julgamento político onde a maioria dos parlamentares tem as suas bandeiras Mostra a fragilidade das alianças Quero que ele seja julgado pelos seus crimes Caso ele realmente tenha cometido E veremos que a história vai desmistificar muita coisa que nós estamos presenciando Nesse ano de 2016 Eduardo Cunha foi o sétimo parlamentar a ter o mandato cassado Desde a criação do Conselho de Ética em 2001 O deputado Elmano Freitas do PT Destacou que a Câmara Federal precisava dar essa resposta à população Ele ressaltou a importância da instituição do voto aberto Para que a votação tenha sido tão expressiva Considero que essa votação muito expressiva a favor da cassação de Eduardo Cunha Demonstra a importância do voto aberto Eu tenho certeza que muito parlamentar em um ano eleitoral Ficou avaliando que o seu eleitor ia saber se ele tinha votado a favor ou contra a cassação de Eduardo Cunha Por isso é muito importante que o voto seja aberto Para que a população possa fiscalizar seus deputados Possa saber em que realmente ele vota O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço O FGTS completa 50 anos hoje O benefício foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço completou meio século de existência O benefício foi criado ainda no regime militar do então presidente Castelo Branco Com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa Mediante a abertura de uma conta vinculada ao mercado de trabalho Todos os meses os empregadores depositam o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário Para este advogado trabalhista não há nada o que comemorar nesta data Isso porque para ele o FGTS tem um rendimento muito baixo Apenas 3% mais a taxa referencial É uma poupança forçada do governo federal Onde tem uma remeração a prender 3% mais a TR Se você dever a um banco hoje Você vai pagar 245% ao ano Então a remeração é muito baixa, muito pífia E infelizmente o FGTS não tem nada a comemorar Durante esses 50 anos muita coisa mudou E o governo já sinalizou possíveis alterações nas regras do FGTS Estuda propostas Medida necessária para aprimorar o benefício Ainda segundo o especialista Existem acordos ilegais, exclusos do empregador com o empregado Para demitir porque ele precisa levantar o FGTS para pagar dívidas Que são juros muito maiores Teríamos que ter pelo menos um tempo mínimo De 5 ou 10 anos Dependendo da categoria Pode ser por categoria esse tempo Para que esse saque não fosse totalmente efetivado A Central Única dos Trabalhadores Comemora os 50 anos do FGTS Já que considera um benefício importante Concorda que o Fundo de Garantia Precisa de atualização Mas discorda da forma que o governo Vem analisando as propostas Pegar os direitos da classe trabalhadora E levar para as mesas de negociação Para nós é um retrocesso muito grande E o FGTS certamente é uma proposta do setor patronal Uma proposta do governo que aí está Levar para as mesas de negociação E nós somos extremamente contrários A esse tipo de proposta Porque fragiliza muito a classe trabalhadora Confira a programação dos candidatos A prefeito de Fortaleza Para esta quarta-feira O candidato do PR, Capitão Wagner Visita a feira do PC às 8 da manhã A tarde grava propaganda eleitoral E faz caminhada no bairro Vila União A noite participa de um debate Entre os candidatos na escola Vila E depois se reúne com moradores Dos bairros Piedade e Joaquim Távora Heitor Ferrer, candidato do PSB Visita a feira do Conjunto Alvorada Às 8 e meia da manhã A noite concede entrevista à emissora de TV E depois apresenta propostas de governo Para representantes das categorias profissionais Da odontologia e enfermagem No Conselho Regional de Odontologia O candidato João Alfredo do PSOL Faz panfletagem no Fórum Trabalhista pela manhã Concede entrevista a uma rádio à tarde E à noite participa do debate Com outros candidatos Nesta terça-feira Roberto Claudio, candidato do PDT Faz caminhada no bairro Farias Brito E carriata no Quintino Cunha Antônio Bezerra e Altra Nunes Até o fechamento desta edição Os candidatos Gonzaga, Luiziane Lins, Ronaldo Martins e Tim Gomes Não enviaram a programação de amanhã No próximo bloco, confira as atividades em Fortaleza De comemoração dos 26 anos do Código de Defesa do Consumidor Cai pelo terceiro mês consecutivo O número de brasileiros negativados O Aedes aegypti ficou ainda mais perigoso Agora ele também transmite chikungunya e zika E pode causar a microcefalia Em 2015 tivemos o segundo maior surto de dengue Em 29 anos no Ceará Mas juntos, nós podemos acabar com esse problema Evite os focos do mosquito Faça a sua parte Ceará Sem Aedes Uma luta pela vida Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Este é o Espaço do Povo da Assembleia Legislativa Um local sintonizado com a era da informação e da comunicação instantânea O Espaço do Povo possibilita ao usuário fazer pesquisas em geral Imprimir documentos Obter informações sobre o poder legislativo Bem como aprovação de leis Produção e atuação dos parlamentares Atividades das comissões permanentes E acessar o portal da transparência O visitante também pode ter acesso online A serviços oferecidos por instituições voltadas ao desenvolvimento Com as ferramentas de formalização do pequeno negócio Bem como a impressão de documentos necessários Ao microempreendedor individual Espaço do Povo Inclusão digital Transparência Utilidade pública E cidadania Assembleia Legislativa do Estado do Ceará O Código de Defesa do Consumidor completou 26 anos neste mês O DECOM, em parceria com o PROCON Assembleia e Faculdades Realiza esta semana uma série de eventos comemorativos Lúcia pagou a fatura do cartão de crédito Mas a operadora nem chegou a descontar no valor total da dívida Ela bem que tentou resolver o problema com a própria financeira Mas sem sucesso O jeito foi buscar a ajuda do PROCON E eles alegaram que havia inconsistência Por isso eles não acreditaram no valor dos mil reais E que haviam devolvido para o Bradesco Que é onde eu fiz o pagamento Que é a minha conta corrente Daí entrei em contato com o Bradesco Mandei toda a documentação E eles alegaram que não receberam esse valor de volta do HSBC O Bradesco disse que repassou o dinheiro para o HSBC E o HSBC disse que não recebeu O Bradesco apresentou um documento No qual ele comprova que efetuou o repasso para o HSBC Como o HSBC não compareceu A gente vai tentar remarcar a audiência Para que eles apresentem um justificativo Assuntos financeiros estão entre as principais queixas Que chegam ao PROCON Assembleia Fora isso, destaque para as taxas de operações de crédito E telefonia Somente no ano passado 75% dos casos foram resolvidos Em audiências realizadas na unidade E desde 1990 As causas que envolvem consumidores e fornecedores Têm por base uma legislação própria O acesso está cada vez mais facilitado E a gente tenta resolver primeiro de forma amigável Uma conciliação Nós estamos aqui para fazer uma conciliação Quando não se tem êxito nessa audiência Nós temos um convênio com o Ministério Público Com o DECOM E nós encaminhamos essas reclamações Para que lá seja feita uma análise Se é possível a aplicação de multa administrativa ou não Antes do Código de Defesa do Consumidor As relações de consumo eram regidas pelo Código Civil Que datava 1916 e só foi atualizado em 2002 E pela Constituição Federal Além de algumas poucas leis na área de alimentos Isso limitava a atuação dos PROCONs E desestimulava o consumidor a buscar a justiça Hoje a legislação determina que as empresas forneçam informações claras Como características, qualidade, quantidade, preço Além de prazo de validade e origem sobre os produtos Por isso a iniciativa é considerada por especialistas Uma das leis de consumo mais completas do mundo Antes o consumidor se valia das regras do Código Civil E do Código Processo Civil Hoje nós temos uma legislação protetiva Que considera o consumidor como a parte fraca Da relação de consumo Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas E o Serviço de Proteção ao Crédito O número de brasileiros negativados diminuiu Foi o terceiro mês de queda consecutiva Segundo o PROCON Para o cidadão se tornar inadimplente Basta pagar as contas após a data do vencimento Depois disso, o comércio pode enviar o nome do devedor Aos órgãos de proteção ao crédito O cartão é o principal responsável pelo endividamento dos brasileiros Normalmente eu sempre pago só o mínimo Quando aí acaba sempre aumentando, aumentando Eu tive um problema com o endereço Que eu me mudei Então a dívida já está bem maior De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito O SPC Brasil e a Confederação dos Dirigentes Logistas O número de brasileiros negativados caiu Pelo terceiro ano consecutivo No último mês de agosto O número de negativados atingiu a marca de 58,8 milhões de brasileiros Em maio, a estimativa apontava 59,3 milhões de negativados E em junho, o número chegou a pouco mais de 59 milhões de inadimplentes Em comparação ao mês de julho Que alcançou a marca de 58,9 milhões de negativados Aquela não é motivo ainda de comemoração Segundo Freitas Cordeiro Presidente da Federação de Dirigentes Logistas Infelizmente eu gostaria de dizer Que esse recuo da inadimplência Era por conta de uma recuperação O momento é de recuperação Nós temos uma rampa de crescimento Mas ele é recente Ele ainda não traz esse reflexo para a economia Se antes o governo estimulava o consumo Agora a orientação é pé no freio O aumento do desemprego A alta da inflação E a queda na renda dos brasileiros Diminuíram o poder de compra da população A restrição ao crédito E a elevada taxa de juros Também justificam esse comportamento do consumidor Explica esse economista Nós temos hoje um cenário de que a taxa selic Que é a taxa de juros está elevada A gente tem uma taxa de desemprego também Que está elevada E nós temos também Uma taxa de inflação que está elevada Então a tendência com a retomada do crescimento da economia É que a taxa de desemprego diminua Os números divulgados pela pesquisa Mostram que 4 em cada 10 brasileiros Estão inadimplentes O número representa 39,46% da população adulta no país Quem não tem o hábito de acumular pagamentos Dá a dica Que maneirar mais nos cartões Que é para poder ficar em dia Eu sempre costumo pagar as faturas do cartão É a fatura total E nunca deixo fazer Ficar um montante um pouco maior Nunca Projetos de incentivo à leitura Foram destaque No complexo das comissões técnicas Da Assembleia na tarde de hoje Foi lançado o livro Vila 16 Uma obra que será levada A mais de 100 municípios cearenses Era uma vez um lugar cheio de histórias da vida real Aqui cabem famílias inteiras Singulares e verdadeiras O livro Vila 16 Foi escrito especialmente Para ser adotado por projetos de incentivo à leitura A publicação será trabalhada junto a crianças e adolescentes De vários municípios cearenses Pensar que não existe um modelo de família padrão E que as famílias não são engessadas Elas configuram-se, desconfiguram-se Entendem-se, desentendem-se E tecem histórias Faz com que eles se identifiquem também Com a história do livro É um tema atual Porque traz essa reflexão sobre Que contexto de famílias temos hoje Mas ela também tem um pé na memória Porque é que contos são contados No universo dessas famílias há muito e muito tempo O livro Vila 16 Foi lançado por meio dos projetos Eu Sou Cidadão, Amigos da Leitura E Ceará Cresce Brincando As iniciativas são da Associação Pelo Desenvolvimento dos Municípios do Ceará Uma entidade que reúne cerca de 100 cidades cearenses De acordo com a presidente da associação Um dos principais desafios De projetos que incentivam a leitura É reunir apoiadores A gente tem que correr atrás dos parceiros Atrás de editais Através de pessoas Nós graças a Deus A gente tem um parceiro incondicional Que é a Fundação Demócrata do Rocha Nós temos o governo do estado Que a gente concorre aos editais Nós temos a Coelce Que patrocina Mas se não fossem esses parceiros Com certeza a dificuldade seria muito maior Durante o lançamento do livro Que ocorreu no complexo das comissões Da Assembleia Legislativa Foram relatadas diversas ações De incentivo à leitura Que somam resultados positivos Em Tejussuoca, por exemplo Crianças e adolescentes Entre 12 e 16 anos Se reúnem semanalmente Apenas para ler Um projeto ímpar De mudança real de vida A gente fazendo uma retrospectiva Todo mundo que passa pelo projeto Se forma Trabalha Ninguém fica ocioso Porque a partir do projeto Você já fica mais incentivado A ler A estudar Os meninos gostam de se destacar Eles gostam de, sabe De estar nos cantos De ter desafios De estar nos eventos da cidade Então assim Todos que passam Eles têm um bom futuro Mais notícias No Jornal Primeiro Expediente Que começa às 8h20 da manhã Boa noite O Jornal Primeiro Expediente O Jornal Primeiro Expediente